Paulo Cidense de Maracanau O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O meu forró é a festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu bicho você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Puxa o fone, joais Isso é chote, manhã, vivo Oh, chote, sim, verdade bom, seu menino É hoje que eu só chego amanhã em casa Ao som da sanfona de joais Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinto o cheiro da terra No coleiro, no quintal canto o galo Bota a sela no ombro do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou levando minha vida de gado Sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Tem beijo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O meu forró é a festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu visto você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Na batida do Zabu Nem que eu vá parar porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró, quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Nem que eu vá parar porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró, quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Eu sou raparigueiro, viriteiro, forrozeiro Hoje eu quero bota pra moer Quero você na minha, venha ser minha rainha A noite toda, vou dançar com você Por isso já falei, já me decidi Nesse forró, não saio só daqui Vou te fazer mulher, eu vou te conquistar Então me love, love, love sem parar Por isso já falei, já me decidi Nesse forró, não saio só daqui Vou te fazer mulher, eu vou te conquistar Então me love, love, love sem parar Nem que eu vá parar porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró, quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Nem que eu vá parar porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró, quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró, quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Nem que eu vá parar porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró, quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Eu sou raparigueiro, biriteiro, forrozeiro Hoje eu quero bota pra moer Quero você na minha, venha ser minha rainha A noite toda, vou dançar com você Por isso já falei, já me decidi Nesse forró, não saio só daqui Vou te fazer mulher, eu vou te conquistar Então me love, love, love sem parar Por isso já falei, já me decidi Nesse forró, não saio só daqui Vou te fazer mulher, eu vou te conquistar Então me love, love, love sem parar Nem que eu vá parar porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró, quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Nem que eu vá parar porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró, quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Tá puxando folha, é seu joias, bota joias Edivan Rocha, cabeleireiro Aquele abraço, meu patrão Shot mania ao vivo Isso aqui é forró A minha mulher gritou, tu tá bebo, tu tá bebo Parece mais um futeiro Levanta pra cuspir, raparigueiro A minha mulher gritou, tu tá bebo, cê nunca ficou bom Cachaceiro, o carro que eu lhe dei Parece mais um futeiro Levanta pra cuspir, raparigueiro Ai, ai, mulher Tu é um tédio Se fosse pra ficar bom Eu tomava remédio Ai, ai, mulher Tu é um tédio Se fosse pra ficar bom Eu tomava remédio Ai, ai, mulher Tu é um tédio Se fosse pra ficar bom Eu tomava remédio Ai, ai, mulher Tu é um tédio Se fosse pra ficar bom Eu tomava remédio Arrocha aí, Flávio Junho Essa ele sabe da linha Isso é Shot mania ao vivo E Joás puxando fode Eu pego a mulherada E a gente se faz dessa E tomo e boto a cana O topo ou a cabaça Não vou beber remédio Nem vou beber de graça Eu quero é me acabar Na porra da cachaça Ai, ai, mulher Tu é um tédio Se fosse pra ficar bom Eu tomava remédio Ai, ai, mulher Tu é um tédio Se fosse pra ficar bom Eu tomava remédio Ai, ai, mulher Tu é um tédio Se fosse pra ficar bom Eu tomava remédio Ai, ai, mulher Tu é um tédio Se fosse pra ficar bom Eu tomava remédio Quem tá puxando fode é seu Joás Bora, Joás Shot mania ao vivo A minha mulher gritou Tu tá bebo, tu tá bebo Você nunca ficou bom Você nunca ficou bom Cachaceiro O carro que eu entrei Parece mais um fodeiro Levanta pra cuspir Raparigueiro Ai, ai, mulher Tu é um tédio Se fosse pra ficar bom Eu tomava remédio Ai, 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 ai Tu é um tédio Se fosse pra ficar bom Eu tomava remédio Oh, shots ainda não é de bom esse Ao som da sanfona de joia, shots mania ao vivo Ando devagar porque já tive prece Levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva a certeza de que é tanto pouco eu sei E nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para flore Percebo que na vida seja simplesmente Cometendo atraso e tocando em frente Eu sei Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando em frente Pela longa estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir Ando devagar porque já tive prece Levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva a certeza de que é tanto pouco eu sei E nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para flore Percebo que na vida seja simplesmente Cometendo atraso e tocando em frente Eu sei Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando em frente Pela longa estrada eu sou E nada sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para flore Puxa o fogo, joias Isso é que é forró Isso é chato, manhã, eu brigo, seu menino Vai comendo aí com arroz de frio Eita forrózão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desespera Chega desse Lero Lero Eu te quero Eu te quero mas não quero Nada mais contigo Você me perdeu Eu perdi você Eu perdi você Você me perdeu Se você gostar de mim é problema seu Se eu gosto de você é problema meu Você me perdeu Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Você me perdeu Se você gostar de mim é problema seu Se eu gosto de você é problema meu Quem tá puxando o pole é joia Eita forrózão Me contaram o que você contou E me falaram o que você falou Que tá doendo, tá roendo, tá querendo voltar pra mim Quem me espera, desespera, espera que eu te diga sim E me ama, me namora, me admira, me adora e que se arrependeu E tá vivendo na vida uma vida que não é vida Que o amor da sua vida ainda sonha Você transou E curtiu comigo Brincou com o fogo E correu o perigo Diz que não sou Mais que seu amigo Chega desse lero, lero Eu te quero, mas não quero Nada mais contigo Chega desse lero, lero Chega desse lero, lero Eu te quero, mas não quero Nada mais contigo Você me perdeu Eu perdi você Eu perdi você Você me perdeu Se você gostar de mim é problema seu Se eu gosto de você é problema meu Você me perdeu Eu perdi você Eu perdi você Você me perdeu Se você gostar de mim é problema seu Se eu gosto de você é problema mesmo Vem mais um aí, puxa o fone, joias Telefone de contato bem facinho, seu menino 3467-9099-8733-0394, fale com seu marrom Quando a saudade invade o coração da gente Pega bem onde corria o grande amor Não tem conversa nem cachaça que tem jeito Nem o amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega bem onde corria o grande amor Não tem conversa nem cachaça que tem jeito Nem o amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô, joio, joio Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O gaba pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Tem forte que nem certa mesmo e chora Só na lembração de um beijo chora O gaba pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Sem forte que nem certa mesmo e chora Só na lembração de um beijo chora Quando a saudade invade o coração da gente Pega bem onde corria o grande amor Não tem conversa nem cachaça que tem jeito Nem o amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega bem onde corria o grande amor Não tem conversa nem cachaça que tem jeito Nem o amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô, joio, joio Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O gaba pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Sem forte que nem certa mesmo e chora Só na lembração de um beijo chora O gaba pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Sem forte que nem certa mesmo e chora Só na lembração de um beijo chora Isso é chora, mania ao vivo Ao som da sanfona de joias Isso é que é forró Meu patrão G.A. da panificadora Nossa Senhora da Guia 2 A quebra E tome choque As suas brigas não vão resolver Não vou mudar meu modo de pensar Só alguma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil de chegar em casa E não ter um sorriso pra me defender Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim brigado Eu gosto de você Mas acontece que estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se tô na rua penso ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir E um amor assim já não tem condição Mude Esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem te ama ele quer bem Pense Pra você não se arrepender Continuando desse jeito Continuando desse jeito Você pode me perder Mude Esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem te ama ele quer bem Pense Pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Isso é chote Maniel vivo Isso é quer forró Ao som da sanfona de joias Puxa o fone joias As suas brigas não vão resolver Não vão mudar meu modo de pensar Só alguma coisa pode acontecer Continuando assim Você vai me perder É tão difícil de chegar em casa E não ter um sorriso Pra me defender Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim Obrigado Gosto de você Mas acontece que estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se estou na rua Peço ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir E um amor assim já não tem condição Mude Esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem te ama ele quer bem Pense Pra você não se arrepender Continuando desse jeito Continuando desse jeito Você pode me perder Mude Esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem te ama ele quer bem Pense Pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Isso é shot mania ao vivo O melhor do forró Pé de serra, meu irmão O alusão pro meu patrão, Vaguinho Puxa o fone, joias Isso é shot mania ao vivo Isso é que é forró Rogerinho e Flávio de um Ô menino do mar Seu manasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E trazer um pá de cheiro, nega Pra derramar em você Perto de um vestido novo, nega Vamos antes de chover Volta o teu vestido logo, nega Se tira me dá prazer Quando chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo Arrancando o girassol E cantando um belo shot E dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Lá se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E trazer um pá de cheiro, nega Pra derramar em você Veste o teu vestido novo, nega Vamos antes de chover Volta o teu vestido logo, nega Se tira me dá prazer Quando chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo Arrancando o girassol E cantando um belo shot E dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Lá se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Edvan Rocha Cabelereiro Aquele abraço Chote manhão, vivo Isso é que é forró Eita, chote sandanato, seu menino Puxa o palo, joias Eita, forró santo Chote sim desse, seu menino Agarrado na cintura da morena Se não tiver a morena tem a loura Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele qual for Me leve aonde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Escuta meu coração Que bate no compasso das abumbas de paixão Ei, pra surdo eu vim Pra cego ver que esse choque faz milagre acontecer Ei, pra surdo eu vim Pra cego ver que esse choque faz milagre acontecer Ei, pra surdo eu vim Pra cego ver que esse choque faz milagre acontecer Ei, pra surdo eu vim Pra cego ver que esse choque faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia Mas o sangue que corre em mim Saga tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, mas peraí Ouço o forró tocando e muita gente Aê Não é hora pra chorar Porém não é pecado o seu falar de amor Seu canto, sentimento, seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso das arrumas de paixão Ei, pra surdo eu vim Pra cego ver que esse choque faz milagre acontecer Ei, pra surdo eu vim Pra cego ver que esse choque faz milagre acontecer Ei, pra surdo eu vim Pra cego ver que esse choque faz milagre acontecer Ei, pra surdo eu vim Pra cego ver que esse choque faz milagre acontecer Manificadora Nossa Senhora da Guia 2 Meu patrão Jean e sua equipe feminina nota 10 Meu olhar não leva jeito de chorar Quando vejo teu sorriso derramar Esse riso cristalino de alegria Como um beijo que a praia deu no mar É melhor ser triste assim como eu estou Do que ser feliz na vida como estás Pois felicidade em mim é teu amor Que é mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraça Faz sentir o frio forte da paixão O teu abraço abraça o corpo de outro amor Como um beijo que a praia deu no mar Telefone de contato é bem fácil seu menino 3467-9099-8733-0394 Meu olhar não leva jeito de chorar Quando vejo teu sorriso derramar Esse riso cristalino de alegria Como um beijo que a praia deu no mar É melhor ser triste assim como eu estou Do que ser feliz na vida como estás Pois felicidade em mim é teu amor Que é mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraça Faz sentir o frio forte da paixão O meu abraço abraça o corpo de outro amor Como um beijo que a praia deu no mar Puxa o fórum de outro amor Isso é shot manial vivo Orlando Céu, rei do chifre do agaracuzinho Vem, meu patrão De todo jeito procurei um jeito Mas não houve jeito de me aproximar Uma palavra nem se nem que não Um pequeno riso, um simples olhar Não sabe meu nome, não quer aprender Quando o telefone não pode atender Se marca um encontro há um imprevisto Pode me dar fora, mas eu não desisto Contra você é difícil demais Se você fosse fácil não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil não iria atrás Contra você é difícil demais Se você fosse fácil não iria atrás Ganhar você é difícil demais Quem tá puxando o fórum é meu patrão, joias Não deu e-mail, nem me deu meio De remeta a carta e receber respostas Estou em dúvida se limando flores Eu nem sei ainda do que você gosta Já estou sabendo onde você trabalha E a academia onde você malha Espiano fora como um detetive Pra ficar por dentro como você vive Contra você é difícil demais Se você fosse fácil não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil não iria atrás Edivan Rocha Cabereleiro O melhor da região Com a lozão pra Dona Maura Aquele abraço, Dona Maura E come shot Os braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, rádio a melhor volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira que era minha bela cela Ao lado do meu velho alfócio de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Alô, Taço, aquele abraço A Tamara, a Tassimara e a Tassiana Eita porração Os braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, rádio a melhor volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira que era minha bela cela Ao lado do meu velho alfócio de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira que era minha bela cela Ao lado do meu velho alfócio de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Ótica é lente do meu patrão Samuel Aquele abraço Chote maninha ao vivo Essa vai pra minha querida Jordana Porró na veia Você é meu céu É minha vida Meu peso, minha medida Meu cofrinho de amor E quando eu estou te esperando Minha alma está queimando Nesse corpo abrasador Às vezes eu recordo com ciúme Seu cheirinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo De vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem, meu amor Minha vida Estou te esperando Volta depressa Que o meu coração está quase parando Quero te dar muitos beijos E abraço Sentir teu calor Quero te dar E abraçá-lo E conter Morrendo de amor Puxa o forró, guys Isso é que é forró Chote se desce agarrado Na cintura da morena Não tiver morena Uma loura serve Ô, forrazão Você é meu céu É minha vida Meu peso Minha medida Meu coprinho de amor E quando eu estou te esperando Minha alma está queimando Nesse corpo abrasador Às vezes eu recordo com ciúme Seu cheirinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo Estou morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem, meu amor Minha vida Estou te esperando Volta depressa Que o meu coração Está quase parando Quero te dar Muitos beijos E abraço Sentir teu calor Quero te dar Quero te dar E abraçar E conter Morrendo de amor Quem está puxando o fone É Jorraiz Puxa o fone Jorraiz Escuta essa aí Jorge Levi Isso é choque manhã ao vivo Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o fone tá tocando Tá gemendo Vou cantando Vou dizendo Vou sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando E nosso amor vai aumentando Pra que coisa magrinhosa Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Quem está puxando o fone é Jorge Bora Jorge Isso é que é forró Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Não vai viver igualada, sangue e suga Nosso amor pede mais suga do que açúcar que nos dão Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Puxa o fogo, joias! Isso é chato, maninha ao vivo! Desculante da sanfona Na batida do Zabumba Capricha nesse fogo, joias! Isso é chato, maninha ao vivo! Isso é forró! Lá no meu pé de serra Deixe ficar meu coração Mas saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu pé de serra Deixe ficar meu coração Mas saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão No meu roça trabalhava todo dia Mas no meu ranch tinha tudo o que queria Mas se dançava quase toda quinta-feira Sanfona não faltava, toma um shot a noite inteira O shot é bom de se dançar A gente muda na cabuca sem soltar Um passo lá, o outro cá Enquanto o pole tá tocando, tá gemendo, tá chorando Tá fulgando, reclamando sem parar E acho que o navio corre pro Pajéu O Rio Pajéu vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai nascer no meio do mar E o São Francisco vai nascer no meio do mar E acho que o navio corre pro Pajéu E o Rio Pajéu vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai nascer no meio do mar E o São Francisco vai nascer no meio do mar Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá no mar do riacho do navio Laiá, 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 laiá Ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu cantinho, fazer minha caçada Pra pegar de boa e vou cantar na vaquejada Dormir a sua doçucada e acordar na passarada Laiá, 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 laiá Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Rádio, sem notícia das terras civilizadas O candinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Mas meu amor, não vá-se embora, não vá-se embora E fique mais um bocadinho, um bocadinho Se você for, seu nego chora, seu nego chora Vamos dançar mais um tiquinho, mais um tiquinho E quando eu entro no Mampara Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Com a alusão especial pro meu querido Rodolfo Forte O professor do sanfoneiro Joás Puxa o fone Joás Vamos retornar ao passado Eita forrózão Puxa o fone Joás Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém? Que como eu sofre por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De um alguém Que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Quem tá puxando o fone é Joás Vamos recordar o passado Joás Deixa mais um aí Simba Corró das antigas Puxa mais um aí Puxa mais um aí Joás Isso é que é forró Jordana Na tua época né A todo momento Lembro de você Tentar esquecer É difícil demais Abre sua porta Me aceita de volta O que mais importa É amar, amar Seu beijo de mel Olhar envolvente Teu corpo carente Muito seguro Não sei se um dia Vou irreverente Mas fica na gente A marca do amor É O que mais quero É dormir no seu braço Se acordar com você Meu amor eu quero Adoro, aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Meu amor eu quero Adoro, aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Arrocha aí Chaguinha Eita porração Arrocha aí Biel Arrocha Mariasinha Arrocha Mariasinha Jordana Não me chame de benzinho Que eu fico meio misqueiro Me chame de teu bagual Que esse é o meu jeito Tá maneiro Casar contigo eu não caso Posso ser teu companheiro Elevo um tenho pra cama E um brilho pra travesseiro Mesmo assim pra viver junto Te põe uma condição Tu tem que sobrar Ser triste pra amar Meu chimarrão Enquanto eu já te bebendo Nos copos eu não rendo mão Mas se pra mim dá Dos portos do red e do sol na mão Eita porração Recordando o passado Chato espanhão Viva! A pegada da bandeira Mulher e morego novo Nunca se corre atrás Se te resolver Vem embora Descarpe Não volta mais Consigo do mesmo jeito Me dando com os animais Ensinando que aprendi E aprendendo muito mais Se te agrada Do meu jeito De dor As pós de carinho Mulher séria De respeito Alegra qualquer ranchinho Caso contrário Te juro Prefiro morar sozinho Se desagradou Junta as coisas Que eu já te mostro o caminho 3467 99 Dá para o seu marrom 8733 0394 O telefone do sucesso Nós que fazemos o grupo Shotmania Queremos agradecer A todos os nossos colaboradores Ótica Elite Do meu patrão Samuel Edivan Rocha Cabereleiro Panificadora Nossa Senhora da Guia 2 Meu patrão Jean Orlando Orlando Céu O rei do chip Do acaracuzinho Rodolfo Forte Dilson Pinheiro A galera do Ceará Caboclo Agapestudo Meu patrão Vaguinho Tchau Tchau Até a próxima Tchau